Oi gente, hoje aqui no canal eu vim trazer uma dica de como fazer o seu próprio caldo de legumes natural caseiro. Essa receita é bem simples de fazer, você pode congelar também e cai super bem com qualquer sopa. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo duas receitas de sopas deliciosas que eu já coloquei aqui no canal e que cai super bem no inverno. Então agora a gente vai ver a nossa receita, eu espero que gostem. Oi! Então, essa receita é bem flexível porque a gente pode utilizar vários legumes que tem na nossa casa mesmo. Aqui eu escolhi cenoura, onde eu corto em rodelas grosseiramente, eu não tiro as pontas e às vezes eu utilizo pontas que sobraram de outras cenouras. Gosto de utilizar também uma cebola sem pele, eu gosto de espetar um cravinho porque assim ajuda a aromatizar o nosso caldo de legumes. Aqui eu também vou colocar um talo de salsão onde eu corto grosseiramente. E em uma panela a gente já acrescenta os ingredientes que a gente já separou. E eu gosto de acrescentar também duas folhas de louro para aromatizar mais ainda. E depois a gente vai acrescentar água até cobrir todos os legumes. Depois dos 20 minutos eu abro e acrescento também alguns talinhos de salsinha e uma colher de pimenta do reino. E depois disso fica pronto o nosso caldo de legumes. E depois o caldo com uma concha você tira para peneirar e já vai reservando para guardar em potinhos. E assim você pode congelar também. E aí está o nosso caldo prontinho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Não esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.